Eu sou o Hugo Pozzolo, faço questão de ser chamado de palhaço, fui formado no Circo Pozzolo, picadeiro, então esse é o orgulho que eu carrego ao longo da vida. É 85, o Zé falou, abriu 84, 85, 86, saí no comecinho de 87, já comecei a produzir no início dos anos 90, 90 e poucos, estava passando o chapéu na rua e daí nasceu Os Parapatões, nosso grupo tem 30 anos, hoje estamos a 17 com o nosso teatro lá na Praça Roosevelt, mas são 32 anos de história aí. Eu sou o Raul Barreto, eu sou engenheiro, mas larguei a engenharia e fui para o Nóbrega para ter a primeira curso do Circo, 84 eu acho, e ali na verdade foi a minha verdadeira faculdade e logo no começo do Cirque School, então foi um presente encontrar o Zé, é determinante na carreira minha, na carreira do Nóbrega, na carreira do Lúcio. Estava fazendo jornalismo na mesma escola e o Zé Wilson muitas vezes apresentava todo mundo pela profissão, porque eram estudantes fazendo trapézio e aí tinha o Luiz, que era professor de jornalismo, o Hugo, estudante de jornalismo, ele trazia, porque era toda uma geração que eu acho que se formou ali. Sem o Circo de Escola do Picadeiro, sem o Zé Wilson ter empreendido essa aventura da escola de circo, a gente não teria inaugurado a geração de grupos de teatro e de circo, as trupes que vieram depois. Eu acho que no mundo inteiro a década de 80 é do advento das escolas de circo, mas a escola de circo de picadeiro é um marco. O Zé Wilson encarou essa e a gente lutou muito tempos depois para que não saísse da cidade de jardim. Eu acho que foi um dos maiores erros que um político podia cometer e ele fez de uma maneira muito errada em tirar de lá. Poderia ter feito a praça que fez, o parque que fez e manteria. Felizmente a cidade de Osasco acolheu o Zé. A gente batalhou para o terreno há muito tempo, né, Zé, dentro de São Paulo e a cidade de Osasco acolheu. Mas é um erro histórico que um político hoje, visto como político de direito, que na época ele disfarçava bem, eu não vou falar o nome dele porque ele não merece, que fez esse jogo sujo. E para deixar uma área pequeniníssima como jardim, como parque, de um parque gigantesco, onde o circo caberia lindamente, ainda até hoje. Que sujo! Foi o primeiro grupo, foi a primeira turma que entrou na escola, está aqui presente. Então, e dessa turma que entrou no início, eles foram os que se desenvolveram mais, foram os que encarou com mais seriedade a história do circo, e tanto que eles montaram um grupo, compraram um circo, que era o Circo Roda Brasil, e a gente foi se orgulhando cada vez mais desse grupo. Não desmerecendo os outros, mas eu estou citando isso, porque foram os primeiros que entraram na escola e foram os primeiros que formaram um grupo que hoje tem um nome que é reconhecido internacionalmente. A gente sai da escola, ela permanece na gente e a gente retorna. Eu retornei algumas vezes, retornei convidado pelo Zé Wilson para cuidar de uma trupe que estava se formando em torno de um grupo chamado Tantos e Tortos. Quer dizer, uma geração toda que se encontrou em vários momentos, mas com o Zé Wilson teve presença em vários momentos também dos palapatões. Ele dirigiu parte circense de espetáculos, nosso 12 palapatões, como palapatões clássicos do circo. No Circo Roda Brasil, ele foi o diretor de circo e montou a primeira trupe para a gente, organizou aquilo. Então, assim, tem um ir e vir muito constante da nossa história. E também batalhas comuns. Eu falei da lona, no caso lá do Parque do Povo, de ter saído de lá, mas foram muitas lutas em prol do circo como um todo. O Zé Wilson na direção da associação, que era a BED, que a gente conseguiu junto, militando, assim, transformar em associação, em abra-circo. E mais tarde, isso, a própria militância comum de várias pessoas, eu ainda fui parar na Funarte como coordenador nacional de circo, e essa batalha toda, não me tornei secretário da cultura da cidade de São Paulo à toa, porque tem a ver com esta militância, com uma trajetória que tem a ver com o circo. Essa semente está toda no circo de escola picadeira. Nenhuma dessas coisas que aconteceram tem a ver com as pessoas que fizeram, que são muito importantes nessa história, mas tudo que aconteceu tem a ver com esse momento inicial e contínuo. Não é que o circo de escola, daquele momento, deixou a gente na estrada. Sempre a gente voltou. Então, acho que isso é uma história importante de ser contada, porque, às vezes, as pessoas têm uma questão referencial. Alguns artistas, até da nossa geração, falam de si sem citar escola. E a gente sabe que tudo nasceu lá. Então, é muito importante frisar isso, porque é boa parte da história cultural da cidade de São Paulo. Circo, teatro e dança foram influenciados pelo circo de escola picadeira. O Brasil é um país... A construção da memória do circo é muito recente no Brasil, né? As publicações começaram a acontecer de 10 anos para cá. Eu acho que o Zé, quer dizer, é maravilhoso saber que ele está aqui, mas o Brasil deve muito à educação brasileira e à cultura brasileira. Eu acho que o Zé mereceria um reconhecimento muito maior. E, financeiramente, no aspecto da dignificação mesmo das artes de ciências, como um braço importantíssimo da educação. Porque o Zé, ele foi a primeira pessoa que montou circo nas periferias, quando a Aldo Alcantor era secretária, tinha lá então... Ele tirou muita gente que saía das comunidades e ia ganhar medalha no festival de circo de amanhã, lá em Mônica. Quer dizer, é um serviço social precursor. Não é porque não existia esse pensamento ainda. Então, ele montou umas 5 ou 6 lonas nas bordas de São Paulo. Não existia céu, não existia SESC na periferia. Então, quer dizer, esse pioneirismo também... A história não conta, fica debaixo do tapete. Então, a gente tem que ficar lembrando aqui, puxando. Porra, lembra o Zé lá? Então, isso é muito triste, né? Um país que não constrói na vida dele a memória digna do que ele fez em vida. Eu acrescento no que o Raul está falando. Totalmente, juntar pessoas para fazer a arte é transformador. O Zé Wilson conseguiu isso. Nasceram vários grupos. A gente é um dos primeiros. O pioneirismo não quer dizer tanto. Quer dizer que brotou muita coisa depois. É incrível que o reconhecimento do Circo Escola, ele fora, é muito forte. Eu estive em alguns bastidores lá do Soler para visitar, convidado e tal. O reconhecimento de como a escola era importante. Mas isso acontecia também quando eu fui no Krone, na Alemanha, e consegui falar com o palhaço português, que, óbvio, eu não ia falar alemão. Mas o palhaço português falou, não, Circo Escola, ele já começou a falar. Então, assim, do grande ao pequeno, em vários lugares do mundo, reconhecem isso. E a gente precisa ter essa construção desse reconhecimento local, né? Dos grandes mestres das escolas que simbolizam o impulso fortíssimo para as artes do circo no país. Para trabalhá-la, é preciso estar lá. Ou, bico! Então vai ter que arranjar o outro do seu carro. Ora, beijo! Acho que o melhor a gente ia agradecer, além de aplaudir, é dar um abraço no Zé, né? Aê! Que abraço gostoso! Aê, Zézão! Raulzão, Raulzão Barreto! Um dos maiores trapezistas que o país já teve. Um dos maiores trapezistas que o país já teve. Um dos maiores trapezistas que o país já teve. Aê! Amém.